E aí galera, beleza? Como que cês tão, seus loucos da cabeça? Cês tão de boa? Eu tô de boa, rapaziada. Hoje eu tô muito de boa, muito de boa mesmo, por quê? Hoje cês tão vendo aqui, mano, que eu tô vestido desse jeito aqui. Eu não sei se isso aqui se classifica, né, como um bendigo, porém, rapaziada, a gente vai fazer aqui o lendário teste do bendigo da XJ6. É, rapaziada, vamos tentar. Será que a gente vai conseguir, mano? Tomara, velho. Opa, amigão, amigão, beleza? Tá quente hoje, hein, velho? Falar pra você, eu tô com uma fome, tava comendo algum negócio aí, não sei se cê podia me ajudar com qualquer trocadinho que cê tiver aí, tipo, qualquer coisa mesmo, velho, tipo, de coração. Tô com uma fome, bicho, tipo, nossa, gente, tá difícil, mano. Tá difícil hoje, viu? E tá um calor, velho. Toma dezão aí, certinho aí. Dez reais? Não, sim, pode ficar tranquilo. Ô, irmão, eu não sei nem como eu te agradecer, velho. Só isso mesmo. Deus te abençoe, viu? Obrigado, hein, mano. É pra comer mesmo, né? É pra comer. Você sabe onde que tem uma padaria aqui por perto, aqui? É que eu tô vindo de lá, mas se eu não me engano, aqui descendo aqui, tem uma padaria aqui e tem um posto de gasolina, lá tem padaria. É que eu sou novo aqui nessa região e acabo não conhecendo muito. Não, tranquilo, fica com Deus aí. É que por perto, né? Pô, ali que... É que assim, tipo, como eu não conheço muito aqui, eu não sei pra onde tem uma padaria, por isso que eu te perguntei, sabe? Ô, velho, você tá brincando com a minha cara? Você tá achando que eu sou algum idiota? Não, nada demais, não, velho. Aqui, tipo assim, aqui... Não, velho, devolve o meu dinheiro. É normal mesmo, entendeu? Não, devolve o meu dinheiro aí, velho. Tá achando... Ah, eu vou indo nessa aí, entendeu? Pô, meu dinheiro já é grado, não, você não vai sair aqui, não. É só agradecer aí pela força aí, entendeu? Não, você não vai sair daqui, não. Ô, irmão, devolve o meu dinheiro, você é uma cara mesmo. Trabalho o dia todo aí pra suar e ganhar esse dinheirinho aí, você vai roubar. Ô, louco, mas você me deu... Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Não tem nada a ver, a moto... A moto vai falar pra você, velho, é financiada, tem que pedir dinheiro mesmo, tem que pagar a parcela. Não tem dinheiro nem pra financiar uma moto, irmão. Ô, louco, mas você pode fazer igual eu, pedir o dinheiro aí do povo aí, entendeu? Não, devolve o meu dinheiro. Você não vai sair daqui, não? Eu vou ligar pra polícia agora. Não, mas pode ficar em paz. Não, devolve o meu dinheiro. Pode ficar em paz aí, velho. Não, devolve o meu dinheiro. Hã? Você não vai sair, não, irmão. Ô, louco, velho. Tá tirando? Ô, louco. Não, pode ficar em paz. Não, 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 devolve o meu dinheiro, vai. Não, esse dinheiro aqui você me deu, não deu? É parte pra agressão, irmão. Tô falando sério mesmo. Esse dinheiro que você me deu pra me comer, não foi? Vai logo, parça. Eu vou comer, ué? Que dinheiro que você me deu, mano? Vai, velho, devolve o meu dinheiro, vai. Não, não, calma, calma aí. Devolve o meu dinheiro. Vou comer esse dinheiro. Vai, devolve o meu dinheiro, velho. Você me deu dinheiro, vamos comer. Devolve o meu dinheiro, eu não quero saber. Vai, devolve o meu dinheiro. Você falou que ia me dar o dinheiro pra comer, velho. Devolve o meu dinheiro, eu não quero saber, irmão. Vai, devolve o meu dinheiro. Não, Deus vai abençoar. Ele vai abençoar você, mas se você focar só em emprego, irmão. Vai, devolve o meu dinheiro. Mas eu já trabalho assim, eu pego dinheiro de besta. Véi, devolve o meu dinheiro, velho. Ô, louco, mano. Tô perdendo a paciência. Não, mas eu... A gente fazer graça comigo vai me chamar de besta, hein? Não, mas eu tô de burra. Fazer o quê? Tipo, quem que dá dinheiro hoje em dia aí, mas ninguém tá dando dinheiro. E você já me lançou aí, tá tudo certo? Não, demorou então. Você vai esperar, você vai me chamar. Não, não, não. Certo, então? Não, não, tô, tô, tô. Tô fazendo aí uma brincadeira aí que você ia. Que brincadeira? Deve o meu dinheiro, vai te lançar. Esse chapaziada do céu. Mano, o homem ficou bravo, hein, velho. Caraca. O que vocês acham, mano? Vocês acham que tem motivo de eu ter ficado bravo desse jeito aí, mano? Deixa aí nos comentários, rapaziada. Deixa o like aí também, vai. Deixa o like. Quer falar pra você, esse vídeo aqui, mano, parece que a gente tá correndo um risco de vida, mano. Ficou bravo, hein, mano? Cê é louco, tio. Rapaziada. Vamos pra segunda tentativa aqui. Vou pedir o dinheiro de novo. Só ver. Viu, viu? Tem um minuto. É que eu tô aqui já faz um tempo, sabe? Eu não conheço muito bem aqui, eu mudei pra cá agora, sabe? Eu morava em Minas Gerais. E, nossa, viu? Aconteceu tanta coisa, minha família me deixou, me deixou sem nada. E eu vim parar aqui nessa cidade aqui e eu tô, tipo, tô com uma fome que já faz, eu acho, que uns dois dias, assim, que eu não como nada, sabe? E eu queria ver contigo, se de repente você não tem qualquer trocado pra me ajudar a comer alguma coisa. Sabe, tipo, tá difícil, olha, tipo, eu tô sem condição de comprar até um tênis novo pra mim, o dedo de fora, sabe? É, eu queria comer alguma coisa, não sei, um lanche, um sanduíche, um pão. Sim, pra mim comer, porque eu, é complicado, viu? Passar fome é uma coisa que eu nunca imaginei na vida que ia acontecer comigo um dia. E tá acontecendo. Sim, eu vou te ajudar com vários casos, se eu pudesse, eu ajudava bastante gente, é difícil mesmo. Não consigo nem imaginar. Sim, é complicado mesmo, viu? Eu vou te ajudar, mas eu espero que eu tô te ajudando de coração. Eu espero que você pegue esse dinheiro e que você compre alguma coisa pra você comer, tá? Não, que você puder ajudar, se for de coração, entendeu? Eu tenho certeza que Deus vai te recompensar em dobro. É... Tenho dinheiro aqui, espero que você consiga comer alguma coisa. Nossa, que benção, meu. Você quer uma água? Que benção. Você quer ficar com essa garrafa? Não, obrigado, moço. Deus te abençoe mesmo, viu? Amém. Olha, nossa, eu vou comer agora. Deus te acompanha, viu? Obrigado, hein? Obrigado, viu? Aí, aí, vou lá, padaria. É pra aqui pra frente, né, padaria, não é? É pra aqui, né? Mas você tá com moto? Hã? Você tá com moto? É, tô com essa moto aqui. Eu tava te ajudando de bom coração, você tá fazendo graça. É que, tipo assim, eu rodo a cidade inteira. Você roda a cidade com que dinheiro? Com o dinheiro que eu vou pegando, assim. Não tem dinheiro nem pra comer e quer comprar uma moto. Então, é que, na verdade, eu tô juntando pra... Pode me devolver. Pode me devolver. Nossa, mas você me deu aí pra me comer. Não, mas você que veio pedir pra fazer graça, pode me devolver. Não, mas esse dinheiro que você não me deu. Não, não interessa. Te dei, mas eu tô pedindo de volta. Pode me dar. Mas você me deu ele pra comer. Não, não interessa. Vou na padaria ali. Olha a sua moto. Eu tô andando a pé. Vim da academia, eu tava a pé. Quer ele comigo ali? Eu divido uma coxinha com você? Não, não quero pegar com você, não. Eu quero meu dinheiro. Quero que você pare de fazer graça. Mas eu vou comer. Tem tanta gente passando fome de verdade, você fica fazendo graça. Mas eu vou comer. Interessa. Olha a sua moto. Vem com a sua moto e compra. Ô, louco. Sério, sério mesmo. Sério mesmo. Deixa eu ir lá comer um negócio. Não vai comer o dinheiro, não. Pega dinheiro de outros trouxas. Então tá. Viu? Viu? É uma brincadeira, tá? É brincadeira. É brincadeira mesmo. Que graça. Você tá vendo lá na frente, lá. Tô filmando ali, né? Tipo. Pra ver aí como que você ia agir, sabe? Nossa, que bom que você ajudou aí, né? Porque, nossa, tava com uma fome. É pegadinha. É pegadinha. Tem problema gravar, Odão? Não, pode gravar. Tá tudo bem? Tudo certo? Tá tudo certo. Tipo assim, é só a gasolina mesmo. Que o preço tá caro, né? Mas não tá com fome, não? Não, não tô com fome, não. Acabei de almoçar, viu? Ah, então tá bom. Acabei de almoçar. Eu só queria ver mesmo, sabe? Tá bom, então. Obrigado, viu? Eu vou lá. Tá indo? Vou trabalhar agora. Beleza. Você trabalha com o que? Eu sou personal. Você é personal? Eu sou. Nossa, eu tô precisando do treino, viu? Tô precisando do treino, hein? Pode ser treinado e me chamar lá que a gente marca um treino. Pode ser? Ué, eu acho que pode ser, mas... Mas é que você não sei, me diga, eu não sei se treina, viu? Não, mas eu faço você treinar. Você vai treinar? Quase. Ô, louco, meu. Vamos combinar. Pega meu contato e a gente combina. Sério mesmo? Sério. Você vai parar de ficar enganando os outros? Não, eu não tô enganando ninguém, não. Isso aqui é um teste social, entendeu? Ó, coloca aí o seu telefone aí, ó, pra mim. Olha esse celular. O que que tem? Você tá pedindo dinheiro pros outros. Oxi, é normal o celular. Tá bom, vou colocar aqui e a gente combina. Coloca aí, então. Ó. Certo? Beleza. Pode salvar. É como que chama? Meu nome é Amanda. Ah, Amanda. Isso. E... Você vai trabalhar agora? Não, eu tava treinando, daí eu vim fazer uma caminhadinha e agora eu vou dar aula. E viu? Se quiser eu te dou uma carona até lá, ué. Ah, não. Dá uma carona aí, eu te dou uma carona. Tá um pouquinho corrido, mas na próxima a gente marca pra ter. Se quiser eu te dou uma carona. Agora eu vou encontrar a minha mãe e depois nós marcamos. Tá bom? Bom, pode ser então, né? Deixa eu abençoe, viu? Amém. Não é todo dia que encontra aí uma pessoa humilde assim. Gentil, bonita desse jeito. Obrigada. Deixa eu abençoe. Só que não sei se eu aguento correr, viu? Não sei se eu aguento fazer academia, não. A gente vai devagar. É, então. Tá bom? Bom, beleza então, viu? Tchau, obrigada. Ó, vamos ver se você treina, hein? E tem problema postar lá o negócio aqui, não? Não, pode passar. Pode mostrar sua cara? Pode passar. Pode mostrar você? Pode. Pode mesmo? Tranquilo. Aí, então tá, né? Certinha. Então tá, então. Valeu, hein? Tchau. Ai, ai, ai. Meu Deus do céu. Rapaz, amigado. Mano do céu. Ó, a mina ficou brava no começo, hein, velho? Depois, mano, tipo, eu senti ali que ela é de muito bom coração, assim, sabe? Muito tranquila. Então acabou aí que, né? Pelo menos deu tudo certo. A moto tá inteira. Não foi quebrada ainda. Deixa eu desligar a chave aqui, senão vai acabar a bateria, né? E vamos fazer o seguinte, velho. Vamos ver se a gente encontra aí mais alguém pra gente pedir um dinheiro na rua hoje. Bora lá esperar. Rapaziada, hoje não vai estar louco. E, ó, vocês deixam o like aí no vídeo aí. Tá vendo o cara aí, ó. Opa, amigão, beleza? Opa, bom. Tranquilo, velho? Tranquilo. Ó, deixa eu te perguntar, cara. Nossa, meu Deus do céu. Acabei de sair de uma fase da vida, cara, péssima. Fase horrível, assim. E eu tô precisando comer alguma coisa aqui, bicho. Tá com fome, meu filho? Faz dia que eu não como nada. Faz dia. Vai ver, sei lá, se eu não tenho qualquer trocadinho pra poder me ajudar a comer. Eu vou te falar, velho. Já tô aqui, velho. Você sabe... Você sabe o senhor tem, mano? Você sabe o senhor tem hora, mano? Tá indo comprar um leite, parço. Mas você tá precisando muito, né? Cara, é pra mim comer. Eu preciso... Eu tô passando fome, bicho. Tá difícil, velho. Tá difícil, sabe? Ó, parço. Você tá indo aonde? Tô indo comprar um leite ali, mano. Comprar um leite? Pra ver, irmão. Não, sua irmã. Ela é... É criança. É criança. É. Ah, legal. Tava indo comprar um leite ali, mano. Não, qualquer coisa que você puder me ajudar. Só queria comer mesmo um negócio, assim, sabe? Só queria comer um negócio, velho. Se você puder ajudar... Não, mano. Eu ajudo sim, mano. Tem esse 10 aqui, mano. Eu ia comprar um leite ali, parço. Mal passo no cartão, mano. Sério mesmo? Não, mas não vai fazer falta lá pra você? Não, relaxa. Pode pegar. Mas vai fazer conta aí pra poder me ajudar, pô? Não, tá de boa, mano. Pode pegar, mano. Sério mesmo, meu? Você tem certeza? Sim, mano. Pode confiar. Ô, louco, mano. Não, pode pegar. Não, pode pegar, mano. Vamos comer com esse dinheiro aqui, velho. Você também vai comer, mano. Obrigado mesmo, hein? Nossa. Babi de comer, mano. Obrigado, hein. De nada. Valeu, hein? Viu? Ei, cheguei, cheguei. Ei. Nossa. Tá difícil andar aqui, hein, velho? O negócio é o seguinte, cara. Isso aqui é uma pegadinha, entendeu? Eu tô com essa bota aqui. Eu ia montar nela aqui agora pra ver qual que era a sua reação. Mas eu vi aqui que tu é um cara do bem aí. Tu tava indo comprar coisa aí pra sua família aí. E resolveu me ajudar aqui sem impedir nada, sem questionar muito. Isso é legal. Hoje em dia existem poucas pessoas assim, ó. Tem pedra na minha outra sujeira. Então, tipo, eu não tô precisando de dinheiro nenhum, velho. Tô precisando de dinheiro nenhum mesmo. Ó, tá aqui seus 10 real aqui, ó. E, ó, pera aí. Vamos aqui mais 10 aqui pra ti. Não, não precisa não, mano. Não, pega aí, pô. Pela humildade aí, entendeu? Não, não precisa não. Não, não. É seu, velho. Relaxa, eu tô de XJ6 aí. Eu não preciso... Ô, irmão. Eu não preciso levar seu dinheiro, não. Tipo, esse aí é... Pode levar aí como, sei lá, um recado de Deus aí pra tu continuar sendo humilde do jeito que você é, beleza? Ô, louco, mano. Tamo junto. Valeu aí por ser assim, hein? Sempre assim, mano. Beleza? E tem problema aparecer lá na cara, ó? Não, não. Beleza, então, velho. Ó, bom dia pra você aí, hein? Ó, valeu. Tamo junto. Aí sim, rapaziada. Vocês viram, mano? Hoje o cara mó humilde, tio. O cara mó humilde, cara deixando ali de comprar o negócio pra casa dele, pra família dele, tá ligado? Pra me ajudar, mano. Da hora, hein, mano? Esse aí eu não quis nem montar na moto, sem maldade. Que doideira, hein, rapaziada? Doideira, hein, mano? Ai, rapaziada. Mano, você tá aqui um pouco? Que doideira esse teste, hein, mano? Você tá maluco, tio? Tipo, como é que tem pessoas aí, né, mano, que são humildes, né? Ó, a menina ali também, né? Personal ali. Que personal, meus amigos, vou falar pra vocês, hein? Então, mano, você é louco. E o molecão ali também, no final, me surpreendeu bastante. Muito humilde, mano. Muito gentil. O cara, tipo, ia deixar de comprar coisa na casa dele. Pra poder ajudar uma pessoa necessitada na rua. Pô, isso é muito difícil acontecer hoje em dia. Isso aí é uma coisa muito rara. Então, é muito gratificante ver esse tipo de coisa acontecer, sabe? Então, esse vídeo de hoje aqui, foi um vídeo aí que vai marcar na minha memória. Bom, deixa aí nos comentários o que vocês acharam desse vídeozão aí. Deixa o like, que ajuda a gente demais. E se inscreve no canal aqui. Sai vídeo aqui todo dia, um meio-dia, o outro seis horas da tarde, todos os dias. Faça chuva, faça sol, feriado, ano novo. Sai dois vídeos por dia aqui. Então, ativa o sininho de notificação aí também, após você se inscrever, beleza? Bom, eu venho nessa. Muito obrigado, todo mundo. E até a próxima, hein? É nóis, valeu e fui!